Quase Sempre Me disfarço tentando tirar você do pensamento Que é a causa desse meu tormento Me leva ao estresse, coitado de mim Toda vez que estamos amando o coração sorri Mas quando você se vai, ele chora de pois Não quero esse amor, apenas for um instante Aguenta firme coração, senão esta paixão vai matar nós do mim Eu quero te ver, eu amo você mais que você me ama Meu bem sem ter seu amor, a vida perde o sabor O coração te clama Eu quero te ver, eu amo você mais que você me ama Meu bem sem ter seu amor, a vida perde o sabor O coração te clama Toda vez que estamos amando o coração sorri Mas quando você se vai, ele chora de pois Não quero esse amor, apenas for um instante Aguenta firme coração, senão esta paixão vai matar nós dois Eu quero te ver, eu amo você mais que você me ama Meu bem sem ter seu amor, a vida perde o sabor O coração te clama Eu quero te ver, eu amo você mais que você me ama Meu bem sem ter seu amor, a vida perde o sabor O coração te clama